Um tubo de pitô estático conectado a um manômetro em U de mercúrio é usado para medir a vazão de água a 25 graus Celsius que escoa numa tubulação com 12 centímetros de diâmetro. Com base nos dados fornecidos no problema e na figura, determine a vazão da água pela tubulação. Bom, temos escoamento de água a 25 graus Celsius numa tubulação com 12 centímetros de diâmetro. A essa tubulação tem um tubo de pitô conectado a um manômetro em U com o mercúrio como fluido manométrico. E como o problema não menciona, consideraremos o mercúrio na mesma temperatura da água a 25 graus Celsius. Para resolver esse problema, precisamos primeiro estabelecer dois pontos numa mesma elevação de referência. Consideraremos um ponto mais afastado da entrada do tubo de pitô, chamaremos de ponto 1, e um na entrada do tubo de pitô, ponto 2. A figura indica o desnível entre os meniscos no manômetro, 5 centímetros, denominado aqui como altura H1. A essa altura de líquido desconhecida, chamaremos de H₂. Para calcular a vazão nessa tubulação, faremos três considerações básicas. A primeira é que o escoamento é incompressível, temos água e, por isso, essa consideração é totalmente plausível. Nesse caso, as densidades não variam ao longo do escoamento dentro dessa tubulação. A segunda é que, como estamos fazendo análise no centro da tubulação, consideraremos escoamento não viscoso e consideraremos regime permanente, ou seja, em qualquer ponto da tubulação, a vazão não varia. Com isso, podemos fazer uso da equação de Bernoulli. O escoamento é não viscoso e, portanto, a equação não possui o termo da perda de carga. O problema não fornece as propriedades nem da água e nem do mercúrio, mas fornece a temperatura, 25 graus Celsius. Então, podemos obter as densidades que serão usadas na equação de Bernoulli a partir de apêndices de livros. Para a água, 25 graus Celsius, a densidade é de 997 quilogramas por metro cúbico. Já para o mercúrio, a 25 graus Celsius, conforme o apêndice, teremos uma densidade de 13.534 quilogramas por metro cúbico. Agora, podemos analisar a equação de Bernoulli. Os pontos 1 e 2 estão na mesma elevação, logo, z1 igual a z2, e por isso irão se anular aqui na equação. O ponto 1 é um ponto afastado da entrada do tubo de Pitot. Portanto, nesse ponto, a velocidade será maior que zero. Por outro lado, o ponto 2 é um ponto de estagnação, está na entrada do tubo de Pitot, onde o fluido aqui está totalmente parado, ou seja, a velocidade V₂ será igual a zero. Com isso, a equação de Bernoulli se resume aos efeitos das pressões nos pontos 1 e 2 e à velocidade no ponto 1. Temos o manômetro, portanto, podemos fazer uma análise da pressão manométrica. A análise inicial é feita na interface de dois fluidos. Podemos considerar qualquer um dos braços do manômetro. Mas, por praticidade, vamos iniciar a análise pelo braço direito. Na interface, atuará uma pressão que chamaremos de Pa. A pressão Pa corresponde à pressão da coluna de fluido considerando a altura de referência. A outra observação é que, no mesmo fluido e no mesmo nível, teremos a mesma pressão. Então, podemos dizer que em qualquer posição horizontal da entrada do tubo de Pitot teremos a mesma pressão. Então, aqui nesta posição, também teremos a pressão P₂. Portanto, a pressão em A será a pressão P₂, mais a pressão de toda esta coluna de água aqui, ou seja, roda-água G H₂ mais H₁. No braço esquerdo do manômetro, no mesmo nível do ponto A, podemos especificar o que chamaremos de ponto B. Como A e B estão na mesma elevação e no mesmo fluido, terão a mesma pressão. Então, Pa será igual a P₂. Neste ponto B, a pressão será igual a P₁ mais roda-água G H₂, que é esta altura de coluna de água, mais roda-o fluido manométrico G H₁, que é esta altura de coluna de mercúrio. Como Pa é igual a P₁, podemos igualar estas equações de modo a obter a diferença de pressão P₂ menos P₁, que é a diferença de pressão que usaremos lá na equação de Bernoulli. Observe que a expressão final é função apenas da altura H₁, que corresponde exatamente ao desnível do fluido manométrico. Substituindo P₂ menos P₁ na equação de Bernoulli, obtemos a expressão geral para determinar a velocidade de escoamento de um fluido através de um tubo de Pitot conectado a um manômetro em U. A equação mostra que a velocidade é função da gravidade, das densidades dos fluidos de escoamento e manométrico e do desnível do fluido manométrico. Substituindo as variáveis na equação, encontramos uma velocidade de aproximadamente 3,51 m por segundo. Mas o problema pede a vazão de escoamento. Como conhecemos o diâmetro da tubulação, podemos obter a vazão através da equação da continuidade, que é dada pelo produto da área de seção transversal escoamento com a velocidade de escoamento. A área transversal da tubulação é πd² sobre 4. Substituindo os valores, encontramos aqui uma vazão de aproximadamente 0,0397 m³ por segundo.